E o segundo e terceiro bloco são exclusivos para os assinantes do portal. Ao final do terceiro bloco de todas as palestras é disponibilizada uma pergunta. Você respondendo corretamente essa pergunta estará concorrendo ao sorteio de cinco livros. Na palestra de agora nós vamos sortear o volume 30 de Direito Empresarial, justamente escrito pelo professor que vai fazer a palestra agora. Estamos aqui com o professor Alessandro Sanches. O professor Alessandro Sanches, além de ser o autor do volume 30, é também o autor do volume 27, que trata da teoria geral do Direito Empresarial, que vai ser lançado agora no próximo mês também pela coleção Saberes do Direito. O professor Alessandro é mestre em Direito Empresarial, professor de Direito Empresarial da Rede LFG e em outras instituições. E vai tratar aqui agora do tema a nova empresa individual de responsabilidade limitada. Professor, muito bem-vindo. Muito bem, quero inicialmente agradecer justamente aquilo que é a Semana Jurídica Saberes do Direito, justamente porque trazer a Semana Jurídica no formato online, colocar a Semana Jurídica para que todos possam assistir, é realmente aquilo que o professor Luiz Flávio Gomes sempre teve em mente, desde o primeiro momento, em que colocou a rede LFG à disposição de todos, e agora traz esse formato aí para que possamos nos interar e chegar naquilo que é o conhecimento atualizado a respeito de todos os temas de direito. Hoje trataremos a Ereli ou Ereli, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, introduzida pela Lei nº 12.441, de 2011, em nosso ordenamento jurídico, para colocar alguns dispositivos no Código Civil. Principalmente no artigo 44, inciso 6, o artigo 980-A, e também fazer inserção no artigo 1033 desse mesmo Código do Diploma Civil. Eu trabalharei aqui em três hipóteses diferentes. Falaremos em três blocos. No primeiro deles, eu quero tratar, não somente a importância da empresa no cenário nacional, e é claro que, trazendo a importância da empresa, digo logo em seguida, o porquê a inserção da empresa individual de responsabilidade limitada, traz ao ordenamento jurídico uma maior mobilidade. Em um segundo momento, eu quero trazer aquilo que são as características mais básicas da empresa individual de responsabilidade limitada, para, finalmente, falar a respeito desses motivos com críticas, tecendo também elogios e enfrentando aspectos polêmicos. Então, sempre que o assunto é a empresa, nós estamos dizendo a respeito daquilo que é a mola mestra, a principal mola da engrenagem da atividade econômica. Logo, quando nós falamos em empresa, nós estamos falando naquilo que traz, primeiramente, o instrumento, o núcleo mais promissor, não somente para todos aqueles que desejam empreender na busca de capital, mas como também para aqueles que vão desenvolver a atividade da advocacia. Hoje, nós temos cerca de 50% dos advogados atuando na área trabalhista. Quando um advogado atua na área trabalhista, logicamente, de um outro lado, verificamos a necessidade também de um advogado atuante na área empresarial. Porém, é muito fácil, é muito simples enxergar um maior volume de profissionais atuando na área trabalhista e um menor volume de profissionais atuando na área empresarial. Um contrassenso, em vista de tudo que se explicará a partir de então, em vista do formato e do sistema que escolhemos para o nosso Estado, o formato e o sistema que escolhemos para a vida no mundo todo, vida globalizada. Então, a empresa é hoje conceituada como aquela em que uma determinada atividade econômica, não importa se produção, se comércio ou se serviços, está organizada. Portanto, se produção, podemos lembrar aí justamente desses iPads, tablets, notebooks, esses instrumentos eletrônicos que estão sendo utilizados para receber esse conhecimento. Que, em um momento, foi matéria-prima bruta, matéria transformada, e, diante dessa transformação em bem consumível, a necessidade de uma atividade econômica. A atividade empresarial. A empresa como mecanismo para atingir essa produção e colocar esse notebook, esse netbook, esse telefone celular, smartphone em suas mãos. É verdade que não basta produção. E nós sabemos que, hoje, a maioria de tudo aquilo que se comercializa é feito em shopping centers. Quem regulamenta os shopping centers também é o direito empresarial. E o shopping center nada mais é do que uma estrutura empresarial em que uma loja está colocando, está aproximando aquele bem produzido ao consumidor. E, aliás, o shopping center, Tenente Mix, portanto, um conjunto de uma série de lojas aproximando todos os produtos e todos os serviços para esse determinado consumidor. Mais uma vez, estamos olhando para a estrutura da empresa. É bem possível que, no momento em que estejam aí assistindo a palestra, um desses produtos utilizados, esses equipamentos eletrônicos, demonstrem alguma falha, algum defeito, algum vício. E isso, claramente, vai fazer com que, talvez, a assistência técnica seja o caminho. Bom, estamos já falando num serviço. Portanto, a empresa sempre aparece quando o assunto é produção, comércio, serviços. Aí nós englobamos todas as atividades econômicas. Tudo bem. Mas, quais são os três elementos mais importantes para se entender a empresa e entender a empresa nessa atividade econômica? A empresa é uma atividade econômica organizada. Organizada, portanto, por um empresário. O empresário é o organizador, não somente do capital próprio, como também do capital alheio. O empresário é aquele que organiza o trabalho próprio ou alheio. Eu sempre utilizo a sigla OAB para vocês lembrarem os três elementos daquilo que é empresa. Organização, atividade profissional, portanto, habitual e com busca de lucro. Organizando a produção, comércio, serviços, claramente, de modo profissional, não episódico, habitual e buscando lucro, nós temos na empresa o formato para se buscar renda, renda para consumo, consumo que gera mais produção, mais comércio, mais serviços. Quanto mais atividades econômicas são aí tratadas e geradas, mais renda. Tanto para o trabalhador quanto para o empreendedor. Mais renda, portanto, mais consumo. E quanto mais isso gira, quanto mais o ciclo do desenvolvimento capitalista gira, maior é o crescimento da economia individual, regional, do mundo, de um modo geral. Quem provoca tudo isso? A empresa. Pois é uma estrutura organizada, frequente, portanto, profissional, que busca o lucro na produção, no comércio e nos serviços. Logo, é exatamente a empresa, aquilo que demonstra a grande mola, que vai também fazer com que a advocacia consiga ter ganhos e o afastamento daquilo que todos dizem sobre a saturação. Saturação de determinadas áreas e mercados em que há um volume muito grande de profissionais. Demonstrada a importância da empresa, é lógico que agora nós devemos conceber aquilo que é um estudo a respeito de qual tipo empresarial é mais interessante para uma determinada produção, para um determinado comércio, uma prestação de serviços ou então até todos os três juntos. Bom, nós temos pelo menos três modos. O empresário individual, a Eireli, então dois, e as sociedades. Vamos falar de cada um dos três, vamos fazer um comparativo e verificar onde entra a Eireli nessa história toda. A empresa individual de responsabilidade limitada. A princípio, nós sabemos que alguém pode exercer a empresa individualmente ou em sociedade. As pessoas podem se unir, unir em esforços pessoais, se unir também em esforços financeiros, econômicos, para constituir a empresa. Mas é verdade que em nosso país, ser empresário individual significa ou significou necessariamente, necessariamente, responder com os bens pessoais por todas as dívidas contraídas. Significa mais do que isso. Significa haver confusão em algum momento entre o patrimônio pessoal e o patrimônio empresarial. Será que isso é bom? Sei que ser empresário individual significa necessariamente usar aquela personalidade jurídica que é adquirida do nascimento com vida, aquela personalidade jurídica de pessoa natural para praticar a empresa. Então, usando a mesma personalidade jurídica de pessoa natural para praticar a empresa, o empresário individual tem todas as suas obrigações, os seus direitos e as suas responsabilidades confundidas. Logo, empresário individual no nosso país não é uma pessoa jurídica, ainda que tenha CNPJ. O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica existe justamente para quê? Ele existe para que o fisco, o governo, possa tributar de modo diferente o ato civil comum daquele ato civil empresarial. O governo quer separar, embora estejamos aí diante do mesmo patrimônio, das mesmas obrigações. É claro que nós estamos falando de direito tributário, um ramo do direito muito violento, que o violento bolso, e é o lugar em que mais se sente a violência. Em vezes até mais do que o corpo, como acontece lá com o direito penal. Bom, aqui a ideia é justamente traçar agora o motivo pelo qual a empresa individual de responsabilidade limitada, que é diferente do empresário individual, apareceu no ordenamento jurídico. Por quê? Qualquer pessoa que desejasse iniciar a empresa, individualmente, responderia com os bens pessoais, ou seja, teria responsabilidade ilimitada, com um i aí na frente, ilimitada. A empresa individual de responsabilidade limitada provoca coisa diferente. E por quê? Por quê? No nosso ordenamento, antes da entrada da Ereli, o que tínhamos era que, se o sujeito desejava proteger melhor o seu patrimônio pessoal, ele tinha necessidade de constituir uma sociedade. Aí nasciam as sociedades de laranjas, as sociedades cítricas, de laranjas e de acerolas. As sociedades de faz de conta. Aquela sociedade que o sujeito coloca lá o pai, a mãe, o tio, o sobrinho, se for o cunhado, vale. Com 1%, 1% do capital e ele fica com 99, chamado também de sociedade 99,1. E por que isso? Porque ele precisa constituir uma sociedade para que haja responsabilidade limitada. Aquele sócio que ele colocou, o sócio laranja, nunca vai na empresa, não toma nenhum ato, não toma nenhuma decisão. Para acabar com essa sociedade de laranjas, então, o ordenamento jurídico traz a empresa individual de responsabilidade limitada. A Ereli é uma pessoa jurídica. Sendo uma pessoa jurídica, aquela pessoa natural que constitui a Ereli, ela, portanto, passa a titularizar uma pessoa jurídica. Olha que interessante. A mesma pessoa natural possui uma personalidade jurídica de pessoa natural para os atos da vida civil e uma outra personalidade, porque vai titularizar a Ereli, a pessoa jurídica. Uma mesma pessoa natural titulariza uma personalidade jurídica de pessoa natural e uma outra personalidade jurídica, a da Ereli, a da empresa individual de responsabilidade limitada. Ou seja, vamos imaginar que tenha um milhão em seu patrimônio, ela destaca 200 mil reais e aí coloca esses 200 mil no patrimônio de pessoa jurídica. Constitui uma pessoa jurídica própria, com aptidão própria, autonomia própria, não somente para realizar negócios, como também autonomia para figurar no polo ativo e passivo de processo, autonomia de grana, autonomia patrimonial. Então, a ideia de trazer a Ereli é de afastar as fraudes relacionadas com as sociedades de faz de conta, com as sociedades de laranja. Mas será que a empresa individual de responsabilidade limitada entra no nosso ordenamento jurídico e consegue isso? Bom, a princípio nós conseguimos determinar que agora existem três hipóteses. Empresário individual, responsabilidade ilimitada por quê? Porque responde com o patrimônio pessoal. Ereli, pessoa jurídica, essa é uma pessoa jurídica, própria com autonomia patrimonial, separação de patrimônio e, por último, sociedades que também é uma pessoa jurídica. Fizemos aqui a exposição dos motivos para a entrada da Lei 12.441 em nosso ordenamento jurídico. Agora, no próximo bloco, trataremos as características básicas dessa Ereli, faremos também críticas e também teceremos elogios a essa lei, para que no final, no último bloco, falemos a respeito dos aspectos polêmicos que envolvem esse tema. Até o próximo bloco! Legenda Adriana Zanotto